Olá, galera de todo o Brasil, galera da OAB, muito bom dia para quem está assistindo ao vivo, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem vai assistir depois a gravação dessa live. Estamos aqui para mais uma transmissão, onde nós vamos abordar, dentro do direito do trabalho, temas que caem na sua prova, seja de primeira fase, seja na prova de segunda fase, e também, aos poucos, relacionando alguns temas com a realidade atual que nós vivemos em função do coronavírus, como é o caso da dispensa do empregado por força maior, como é o caso do fato do príncipe. Então, hoje nós vamos trabalhar na nossa live com terminação do contrato de trabalho. Vamos falar das hipóteses de terminação do contrato de trabalho, vamos passar depois pelo aviso prévio, falar sobre a rescisão, sobre a homologação das verbas rescisórias, enfim, dar um panorama geral sobre esse tema, que é um dos temas muito cobrados no exame de óbito, certo? Então, você que está em casa, nesse momento, assistindo, não entre na zona de conforto. Eu tenho visto muita gente em casa. O aluno da UAB, primeiramente, eu preciso dar bom dia para a Rafaela e para a Rogéria, minha equipe maravilhosa de trabalho, processo de trabalho. Na verdade, eu sou ajudante deles, eles é que são os líderes. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rogério. Bom dia, bom dia, professor Renato. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir, conferir essa live depois. É uma honra, é um prazer a gente estar aqui e falando de um dos temas centrais aqui, dentro do direito do trabalho, que provavelmente, na nossa aposta aqui na RZ, pode aparecer na nossa prova. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Isso mesmo, Rafa. Tem temas aqui que já são muito cobrados no exame, a gente vai fazer esse panorama, mas agora, com um cenário, como muito bem disse o professor Renato, do coronavírus, nós temos, pelo menos, aqui uns dois temas de extinção do contrato de trabalho, que agora podem ressurgir das cinzas e serem cobrados nos próximos exames. Galera, e vocês que estão assistindo ao vivo aí, a gente está acompanhando aqui pelo celular, o chat no YouTube, todo mundo está acompanhando, então podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo, preferencialmente as perguntas dentro do tema que nós estamos tratando. Mas antes de começar, eu queria só dizer que eu tenho notado muita gente numa zona de conforto. A principal reclamação do aluno da UAB anteriormente era que ah, eu não tenho tempo para estudar, eu estou terminando a faculdade, eu estou fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, eu também trabalho. Então inventava um monte de historinha, desculpa, para se enganar ou para enganar o seu cérebro, ou para ficar mais confortável, e não estudava. E agora? Qual é a desculpa? Você está em casa, você não está trabalhando, as aulas estão sendo online da faculdade, você está com tempo, qual é a desculpa? A gente tem percebido os alunos muito parados, ainda não saiu o edital, você vai esperar sair o edital para estudar, é isso? É assim que você quer ser aprovado? Veja, nós vamos escolher o que nós plantamos. Então a galera que está aqui ao vivo, parabéns, um produto bacana desses, os melhores professores do país estão aqui fazendo essa live para vocês, não estão cobrando nada, mas mesmo assim a galera muito desanimada, muito parada. Alguns te amando cachaça, estudando Netflix, sabem tudo sobre o Netflix, sobre todos os lançamentos, sobre todas as séries, documentários, engordando, sem fazer atividade física, sem meditar, sem cuidar da sua saúde física e mental, depois você vai colher. Eu tenho feito muita reflexão, e há um mês atrás eu fiz uma consulta, galera, com o meu médico, o doutor Eduardo, e ele me deu uma sugestão muito interessante, ele falou para mim, Renato, você precisa sair da pandemia melhor do que você entrou. É uma grande oportunidade para você se reconectar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, se reconectar com o seu corpo, com a sua mente. Então é isso que eu tenho procurado fazer, já perceberam aqui que já foram quase oito quilos, estou emagrecendo, estou fazendo meditação, estou estudando, estou trabalhando mais do que nunca. É isso, então faça a sua parte. Um conselho aqui de um coroa que já viveu bastante tempo, mas que consegue enxergar um pouquinho a lei. Está certo? Mas vamos lá, vamos falar de terminação do contrato do trabalho, e aí nós vamos falar da hipótese mais comum, e aí eu vou passar para a Rafa, que é falar da dispensa sem justa causa, da dispensa sem justa causa do trabalhador. Quais são os direitos do trabalhador quando ele é dispensado sem justa causa?